Fala galera ligada no nosso canal, estou fazendo o vídeo hoje do Frater Bar, o bar mais gostoso aqui de Santos, aqui na Evaristo da Veiga, no bairro do Boqueirão, e eu tenho uma notícia boa para você, fica atento aí. Se inscreva no canal galera, antes de eu falar qual é o assunto, se inscreva no canal, é muito importante, você está chegando agora ou se já chegou, mas ainda não se inscreveu, é muito importante para a sequência do nosso trabalho, e você também pode tornar-se membro nas categorias Gol de Ouro e Gol de Bicicleta. Na Gol de Bicicleta você participa com emojis exclusivos e prioridade na pergunta das lives. E na Gol de Ouro, além de tudo que tem na Gol de Bicicleta, você participa de um grupo de WhatsApp comigo. O detalhe é o seguinte gente, eu informei, e se for verdadeira, uma informação exclusiva, que o Santos firmou um acordo nesta sexta-feira com o Krasnodar da Rússia, é isso mesmo. O time russo não queria saber dos créditos que o Santos tem, já que ganhou em primeira instância do Pachuca, a situação com o Meia Cueva, contratado, e que o Santos não pagou o Krasnodar, 7 milhões de dólares, e a informação que eu apurei durante a sexta-feira e na manhã deste sábado, é de que o Santos tem um acordo selado com o Krasnodar, e que ele deve ter sido firmado nesta sexta-feira, sexta-feira, dia 18 de junho. Se tudo isso efetivamente aconteceu ou ocorrer, o Santos se livra dessa possibilidade de transfer banco. E aí a única que está pendente ainda é a situação com o Barcelona, e está bem encaminhado o acordo com o Clube Catalão em relação à venda do Gabriel Barbosa. Só para fazer um breve retrospecto, em 2016, o Santos vendeu o Gabriel Barbosa, o Gabigol, o Gabi, para o Internacional de Milão, né? Só que três anos antes, na venda do Neymar, o Santos tinha dado como prioridade para não pagar 40% ao grupo Sonda, que tinha esse direito, em uma hipotética, e como efetivamente aconteceu a venda do Neymar, 40%. Então o que o Santos fez naquela oportunidade? O Santos vendeu a prioridade de três jogadores, e um deles era o do Gabi, o Gabriel Barbosa. Só que quando foi vender para a Inter de Milão, foi no último dia de janela de transferência, e o acordo dizia que o Barcelona tinha que ser avisado durante 72 horas antes de firmar um novo acordo com qualquer agremiação para o Barcelona poder cumprir a oferta. E o Santos não cumpriu esse acordo, só avisou 24 horas antes de firmar o acordo, o Barcelona promete a FIFA, a Zurich, e aí o Santos tem que pagar de 3 a 4 milhões de euros. Então o Santos só está pendente nessa situação. Quanto a do Crasnodar, o Santos contratou em 2019 o Combo Cueva, que já foi embora do Santos de forma unilateral, alegou falta de depósito do Fundo de Garantia e Salários e Direitos de Imagem em atraso, e acabou prometendo ir à justiça. O Cueva foi para o Pachuca de forma unilateral, e a FIFA, em primeira instância, deu o ganho favorável ao Santos. E o Santos tentou passar esse ativo que tem para receber do Pachuca para o Crasnodar, mas o Crasnodar, os russos não são bobos, não aceitaram. E agora vem a informação de que o Santos, parceladamente, em longas prestações, não tem a informação da quantidade, até tem, mas não confirmei, então não vou ser irresponsável de falar. O Santos vai parcelar de forma suave essas prestações e se livra dessa pendência. E fica aguardando o parecer da FIFA em segunda instância sobre o caso Cueva. Na primeira, como o Cueva foi embora de forma unilateral, o Santos ganhou. Então, a informação que a gente está dando aqui com exclusividade, o Santos fez um acordo com o Crasnodar da Rússia para não entrar no novo transfer banco, ok? Galera, se inscreva no canal, é muito importante para a sequência do nosso trabalho, tá bom? Você pode tornar-se membro nas categorias Gol de Ouro e Gol de Bicicleta. E se você quer curtir um bar gostoso, vem ao Frater Bar, é isso mesmo. Frater Bar, aqui na Veristo da Veiga, pertinho do Canal 2. Está funcionando legal à noite, dentro do Plano São Paulo, até às 10 horas da noite. Você pode curtir aqui uma comida gostosa, tem aqui um ambiente maravilhoso, familiar, tem telões aqui para você acompanhar jogos da Eurocopa, da Copa América, do Campeonato Paulista, da Copa Sul-Americana, da Copa Libertadores. Fica a dica para você, tá bom? Frater Bar, se você falar com o Vitão, que viu o vídeo do Ademir Quintino, ele vai te dar 5% de desconto. Se você falar que é mais, você não vai levar nada, porque você é mentiroso. É 5% de desconto, tá bom? Hashtag pronto falei, tamo junto, valeu!